Nossa, pra que isso? Não, 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 não. Draven é forte contra a Kai'Sa? Não sei Eu sei o que é bom Contra a Draven Não, Draven não é forte contra qualquer coisa Mas tipo, eu sei que Fiddle é bom contra Draven e Lulu Eu sei que é super bom contra Draven Mas outra DC eu não faço noção, não tenho noção não Você mudou a iluminação? Não sei Eu tô usando a luz lá da... De fora A luz natural da rua Porque a minha luz não é clara não Precisa pegar água Ah, eu nem tô com sede Tava tomando leite aqui Na rua produz luz Não, é a luz do dia mesmo que eu pego Ou roubo a luz do dia Ah, é verdade, eu acho que Caitlyn é bom contra a Draven É mesmo, Caitlyn é bom contra a Champion Não, assim Que bate de perto, eu acho Isso que eu disse é a luz do sol E a luz do sol Luz do sol E a luz do sol Eu tenho uma Shinerai Foi mais de 3 mil reais Ela é bonita demais Corre que nem o satanás Porque é não, meu amor, ganha o daqui Meu Deus Por que eu tô com o óculos? Porque eu tenho que ficar com ele Eu fico enjoada sem o óculos É horrível É, agora não vai dar certo, né, daqui A próxima você tenta pegar vôlei Não vai dar pra fazer nada de vôlei a descer agora Ah, você que sabe Bora marcar pra estudar Nada Eu tô com ciúmes da minha melhor amiga Peraí Ah, você tá com ciúmes da melhor amiga e da sua namorada? Que foda Não sei, eu acho que é estranho Não entendo Tô sim Antigamente eu sentia ciúmes de amigos Hoje em dia eu não sinto mais Não sei porquê Acho que é evolução Eu sempre sentia ciúmes de quem eu não conhecia e de amigos mesmo Tipo, às vezes você, sei lá Você podia estar aqui Assistindo minha live Ah, vou ficar com a minha amiga aqui Eu ficava, poxa Sabe, eu senti ciúmes sem conhecer a pessoa Tipo, como é que merda Mas hoje em dia eu não sinto mais não Nossa, ainda bem Porque é uma merda Hoje em dia eu senti outras coisas Sem ser besteira Vai lá, Luiz Fala que eu mandei um beijo Obrigada, Tavares Arata ajudou Qual a sua deseja preferido Pra jogar no bot Não sei se eu tenho preferido Não, mas eu não Não tenho não Acho que qualquer um bem jogado é bom Eita bombardeira Quando eu vou colocar a franja pra trás E mostrar minha testa Pra quem você quer ver minha testa? Menino, eu tô deixando minha franja crescer Tá vendo, né, como é que tá? Um pedaço pra cá Ai, meu Deus Eu não sei o que eu faço da minha vida Não sei Não sei se eu corto minha franja Ou se eu vou deixar ela crescer Vou deixar ela crescer mesmo Vou usar pro lado Olha isso aqui Não, gente Não, gente Meu Deus Olha isso aqui Não, gente Fala que não ia ficar esquisito Sério Não Sério Fala que não fica esquisito Fica Fala que não fica esquisito Fala que não fica esquisito Tá vendo, menino Uma franja Nossa Uma franja esconde mesmo Ai Dá pra pentear aqui pra esconder já Meu Deus Ai Acho que eu ajeitei um pouquinho, né Deu pra esconder um pouquinho Só que tem esse cabelo aqui Que ele tá muito grande Ele não fica pro lado Ele fica caindo Olha, eu vou ter que esperar crescer os outros Pra ficar tudo do mesmo tamanho Tá vendo, gente Que diferença É Franjinha Salvando vidas Ai, né Quais são os dias Que são estranhos Deixa eu crescer Você tem mó cabeção Aqui, ó Seu merda Ai, meu Deus Você achou bonito? Sim Oi, Alucard Gente, essa cadeira tá grudando na minha perna Eu tenho 1,55 Se eu vou jogar ela hoje Não sei, amiga Eu vou ver Eu vou ver Eu subi de ela agora aqui Tô pensando se eu vou não No one never stop Eu vou ter por R airplanes E assim Segundo Water Proro Durar É T hear Pr 분들 Eu tô TAR E Vão nano E aí Tchau. Não vai ver o sol Bom dia histórico Ai, meu caralho escorrendo Oi, New Snack, tudo bem e você? Bom dia, Xícaro Se você tá cansado de não fazer nada, é só você fazer alguma coisa, ué Fazer do bot Vegas, ele tá querendo fazer do bot de Voliname Mas eu tô cansado de jogar de nome Eu acho que eu vou de Morgana Acho que eu vou de Morgana dá certo, não dá não? Oi, Xadri Reckless Xadri Reckless Olha Ai sim, hein, Ferradores Ferradores Ai, tá com currículo bom, hein? Você é a maior foda da Twitch O quê? A maior foda da Twitch? A maior foda Ih, vai de Voli Morgana mesmo? Enche o pingole Você prefere Nami? Ai, meu Deus Ai, daqui Eita, eu não peguei não? Ué Nossa, eu marquei a Nami, não foi Eu já ia até falar Eu não aguento mais jogar de Nami, não? Mas se não der certo com a Morgana, a gente tem que tentar com a Nami depois Eu acho que não seria melhor mesmo Porque eu ia pegar na bolha mais rápido Que aqui Vou ter que ficar Vou ter que ter espaço pra jogar o quê? Foi triste agora Relaxa o cu É um ADC, velho É um ADC Vem Vem não, vem Nunca saiu do bronze, poxa Poxa, meu amigo Ele acha que é a sua ADC Uhum Colocou um segundo Pegar meu joque Pegar meu joque Pegar meu joque Uhum Tchau E... E...